O que o vizinho para a gente falou de alguém do que esse prefeito está fazendo agora? Lógico que alguém tem que se cuidar. O secretário de Palúcio, que ele sentiu aqui, falou, falou, não convenceu, inventou até que a última ia ser a nossa vaga, não foi embora. Muito obrigado. Eu só queria trazer algumas informações sobre o presidente, o ministro de Paladadeira, do INSS, do governo do senhor, do governo do pessoal, e foi um tipo de emergência. Eu pedi alguns dias, alguns dias, essa vizinha, a resposta do senhor chegou só hoje, junto com a pausa. E a informação, que a dívida, de quantos minutos você fala, que o senhor deixou? Não, não, nem INSS. Era boa, não foi para ele. Não, a dívida de 2012, era 22 que não estava em INSS, não só os três que o senhor está falando. Por que isso foi falado? 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 Por que as leis federais que foram aprovadas, que foram substanciadas a dívida. E, inclusive, esses 22 milhões, não estão contando ainda, cada ciclo que foi amplificado há pouco tempo, quase 5 milhões total, alguns ciclos. Então, somados aos 5 milhões, aos 22 que se deixaram, isso seriam quase 26 milhões. Mas aí é de 29 anos. Tem que, originário, 210, 2009 e 22. Só 22. 22. Então, só 4 meses? Talvez, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá na festa, né? . . . . E aí, ela travou uma luta no sentido de um pessoal com a oportunidade, eu não fui. Mas não errar essa conta aí, mas está aqui escrito, é sinal de pessoas caras aí, tá? Já faz R$ 2 milhões por ano, pode me dizer, né? Então, talvez não tenha sido recolhido, não tenha sido correto. Talvez, nessa dica, se não for recolhida, tenha sido correto, sempre, agora, tenha envagiado só, tudo, e deixado de tomar o dinheiro.